A possibilidade de estender o relógio biológico, Marcelo, tem feito cada vez mais mulheres aderirem ao congelamento de óvulos. Em um ano, a procura por esse procedimento cresceu quase 70%. E também teve aumento no número de embriões congelados, Márcia. Eles são usados para fertilização in vitro. Quem vê esses bebês lindos ou ainda crescendo na barriga nem sempre imagina, mas em muitos casos a espera para nascer foi além dos nove meses. Antes do útero, quentinho da mamãe, estavam em congeladores de embriões. Na última contagem, em 2021, havia no Brasil mais de 114 mil embriões guardados em clínicas de fertilização, 30% mais que um ano antes. Este médico especialista em reprodução explica que isso tem ligação com a taxa de sucesso maior e com uma mudança na técnica. A tendência é transferir um único embrião. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que com as técnicas laboratoriais nós conseguimos identificar melhor quem é aquele melhor embrião. Então nós somos mais conservadores em relação a transferir aquele. Lógico que os outros embriões têm capacidade também, mas eles ficam congelados. Além disso, embriões não usados e que não forem doados deverão ser conservados por três anos. E ainda é necessária autorização judicial para o descarte. Isso também explica o estoque maior em todo o país. Houve também aumento de quase 68% de óvulos congelados, porque as mulheres em geral hoje preferem engravidar mais tarde, porém precisam garantir a qualidade dos óvulos. No Brasil, de cada 10 mulheres que fazem tratamento para estimular a ovulação, duas congelam os óvulos para o futuro. Tudo isso reflete a procura crescente pela reprodução assistida no Brasil. Apesar do preço, em média 20 mil reais por cada ciclo completo, que inclui a coleta de espermatozoides e óvulos, a fertilização e depois a transferência do embrião para o útero. São muitos números, mas eles contam uma história de sonho, esperança e amor guardada aqui. Joyce conhece bem esse enredo. Aos 39 anos, ela sonha em ser mãe desde os 30. E agora a esperança é enorme. Tem dois dias que eu fiz a transferência do embrião, né? A expectativa é muito grande, né? Porque eu já posso estar grávida. Ela já havia passado por dois ciclos de fertilização sem sucesso. Hoje eu me sinto muito mais preparada para receber o meu bebê. Vai dar certo. Amém. Se quiser. Tchau, tchau. Tchau.